Beleza pessoal, esse é o Thiago Canto fazendo um novo vídeo para vocês Dessa vez estou aqui com o Honda Fit 1.5 2015 Esse carro, o cliente manobrou o carro na porta da casa dele, desligou o carro, foi Fechou o portão, a hora que ele entrou no carro, ele ligou a chave, ele ouviu um barulho no motor De pronto ele desligou, chegou até a nossa oficina E fizemos socorro para ele, foi constatado aqui a quebra do corpo de borboleta, da engrenagem do corpo de borboleta E após pesquisas na internet, buscar esse carro, existe uma atualização de software Até postei no Facebook, até o Daniel da canal McFire, agradecer o Daniel Ele comentou que esse carro tem um recal, após pesquisas, realmente existe um recal Na verdade é um chamado para a atualização do software para evitar danos ao corpo de borboleta E então ele, o cliente, nós orientamos o cliente E ele foi até a concessionária E após conversar com o gerente, ele disse que existe mesmo essa atualização Mas após o cliente conversar, ligar, exigir os direitos dele Pediram para que levasse lá o carro até a concessionária para fazer o devido reparo Ok? Então existe sim esse recal para esse carro Então o cliente que ele foi orientado, beleza? Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui Fazer um vídeo rápido aqui E no final vou postar a imagem da engrenagem de quebrado Para vocês verem o que aconteceu Porque eu cheguei, abri o corpo para ver, né? Se dava para recuperar, ver alguma coisa Mas ali não teve jeito mesmo, tá? Vou mostrar para vocês ali É... Vou pedir para o Mara ligar a chave Vai Marcos, por favor, liga a chave para mim Vocês vão ouvir o barulho que deu aqui Beleza? Ele dá esse barulho Ele acaba quebrando a engrenagem aqui do corpo de borboleta É... Causando esse... Contratempo aí no motorzinho E deixando o cliente na mão, hein? Beleza? Então esse é só um aviso Para quem tem... É... Esse modelo de carro Consulte uma concessionária Passe o número do chassi É... Para o atendente E veja se o seu carro tem recal ou não E atualização do software para esse modelo Se não me engano tem três atualizações Perdão, recal para esse caso Chamar de recal Um é referente a pino do capu Parece que ele enferruja Essa atualização de ECU E sensor de nível do tanque Beleza, pessoal? Então a dica de hoje foi essa É uma dica rápida aí Mas esse carro vai ser conduzido à concessionária Para efetuar o devido É... Substituição do corpo E atualização da ECM desse carro Beleza? Então essa dica foi hoje Agradeço E até a próxima Fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...